A CIDADE NO BRASIL A Arcada Dentária, o homem meio macaco, funerário, fossilizado na encosta que o engoliu, você viu? Até travou dos mamíferos do Brasil o homem vestígio, o homem engolido pela terra primitiva da era quaternária secundária Que caçava vestros sem plumas, caçava o cervo torfeiras, javali e mastodonte E aos mares fisgar celacanto, inimigo de rinoceronte, sabe deste homem? Irmão do homem de Piltdown, do homem de Neandertal, do velho Cro-Magnon, do homem de Mauer, dos Incas até, dos Filhos do Sol Das tripos da Guiné, o homem de cem mil anos antes de nossa era, o homem com mandíbula de chimpanzé Parecido o mais terrível dos répteis carnívoros do Cretáceo Um mistério maior que este mistério Navegador de jacaré, não sabe? Homem desenterrado pelos viajantes, por acaso Pela paleontologia, não sabe? Ressuscitado o homem de ossos miúdos Esmiuçados, abertos para estudo Há visitação nos museus americanos Como uma múmia sem roupa, quase Flagrada como se estivesse dormindo nas profundezas do mundo oceânico O homem embrionário Das origens cavernosas da humanidade Sabe este homem, não sabe? Pintado nas cavernas da Dordonha Mesolítico Nômade Perdido Este homem dava o cu para outros homens E ninguém, até então, tinha nada a ver com isso E ninguém, até então, tinha nada a ver com isso